Opa, tudo bem? A gente vai começar agora um curso de expressões regulares. Por quê? Expressões regulares é um negócio muito útil. Eu vejo muita gente que olha aquele monte de caracteres ali, fica impressionado e tal, mas acha que é um troço muito distante. Mas é útil demais, vale muito a pena estudar. Eu vou fazer uma demonstração primeiro. Não se preocupe se você não entender. Aliás, se você entender tudo, talvez esse curso nem seja para você. Olha só, aqui eu tenho um texto, esse texto foi escrito em Markdown, ele tem duas linhas só, né? Mas ele poderia ser um texto enorme e tal. E eu preciso pegar os links aqui que são Markdown e transformar em links HTML. Eu poderia fazer isso com alguma coisa mais ou menos assim. Vai levar um tempinho, hein? Fica calmo aí, fica tranquilo. Eu vou começar procurando por abre colchetes, seguido de um grupo de coisas que não sejam fecha colchetes, asterisco, fecha o grupo, fecha colchetes, seguido de abre parênteses, seguido de um grupo de coisas e fecha parênteses. E eu vou, dentro desse grupo de coisas, procurar por qualquer coisa que não seja fecha parênteses asterisco, assim. Então, veja lá, ele arrancou os links em Markdown e eu vou começar a escrever. Eu estou digitando aqui embaixo, né? E aqui em cima ele está me mostrando ali o resultado. Então, eu vou trocar isso por um ahref, opa, igual ao resultado do segundo grupo, seguido do resultado do primeiro grupo, barra A. Opa, aqui tem uma barrinha extra. Aqui. Então, dá uma olhada como ficou aqui em cima. Ah, tem o HTML agora, né? Links. Aí, funcionando. Vou dar enter aqui para ele executar a operação de fato. Que bonito. Olha aí, HTML. Fiz num texto de duas linhas, mas se fosse um texto de duas mil linhas, eu poderia, com uma única operação, ter feito todo esse trabalho. Dá para fazer isso sem expressão regular? Dá. Você escreveu, né? Processamento de texto ali e tal. Dá, dá para fazer. Mas expressão regular é o melhor jeito, nesse caso aqui. É muito mais fácil fazer com expressão regular. Então, vale a pena estudar. Vale a pena aprender a expressão regular, tá? Não vai vir naturalmente. Claro, o negócio você tem que estudar para saber. Mas compensa, viu? Vou te falar que compensa muito. Nessa primeira aula, a gente vai olhar o básico de expressão regular, que é o que é usado, assim, 99% do tempo. Então, se você só entender essa primeira aula agora, já vai valer muito a pena. Então, se concentra aí. Vamos lá. Eu escrevi um texto aqui, ó. Esse texto incrível aqui. Banana com... Bananada... Para quem gosta de banana. Esse aqui é um site, é o... Regex101. Regex101.com, tá lá. Você pode abrir aqui, testar as expressões regulares. É bem legal você fazer o teste aqui direto e tal. Ele suporta as expressões regulares de várias linguagens. Não se preocupe com isso por enquanto, tá? Então, expressão regular está em todo lugar por aí. Tem expressão regular no seu editor de código. Nem sei qual é, mas tem. Quase todo editor de código tem replace com expressão regular. Em quase tudo quanto é linguagem de programação. Em quase tudo quanto é gerenciador de banco de dados. Todo lugar que trata texto hoje tem algum sabor de expressão regular ali. Se não, troca a sua ferramenta, porque tinha que ter, tá? Então, aqui, a gente vai poder testar de várias linguagens diferentes. Tem pequenas diferenças entre elas, mas você vai ver que porque a gente vai fazer hoje aqui não faz muita diferença, não, tá? Então, eu vou pegar aqui o padrão do JavaScript, por exemplo. E vamos lá. Eu vou escrever na minha expressão regular aqui, Ana. E olha lá, ele encontrou todas as ocorrências de Ana ali embaixo, tá vendo? Então, expressão regular é uma busca. Você vai escrever um negócio e ele vai buscar aquele negócio, tá? E os caracteres comuns em expressões regulares eles significam o próprio carácter mesmo. Ok? Então, eu vou procurar por a espaço. Tá lá, ó. Procurando por a espaço, ok? Então, é o próprio carácter. Vou aumentar aqui. Fica mais fácil de você ver aí. Tem a galera que assiste no celular, às vezes, né? Muito bem. Agora, tem alguns caracteres em expressão regular que eles têm um significado especial, tá? Então, olha só. Eu vou colocar assim. Aqui eu tinha posto Ana, tá vendo? Desse jeito, né? Ao invés de um n aqui, eu vou colocar um ponto. Assim, ó. A ponto A. E veja o que aconteceu. Ele pegou aqui Ana, Ana, Ada, Ara e Ana. Tá? Então, o primeiro carácter especial que você tem que saber é o ponto. O ponto é o coringa. O ponto significa qualquer coisa. Qualquer carácter. Beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, assim, olha só. Ele vai pegar A, quaisquer três caracteres, mais um A. Tá vendo? Então, ele pegou esse bloco aqui, ó. Tem um A, três caracteres no meio e outro A. Ele pegou esse outro bloco aqui. Fica aqui curioso, ó. A, vírgula, espaço, P, são três caracteres. E outro A. Beleza? Então, o ponto significa qualquer carácter. Qualquer carácter. Vamos pegar... Ah, já sei. Digamos que eu não queira qualquer carácter. Eu quero pegar... Olha só. Coloquei aqui... Colchetes. É colchetes que se chama esse quadrado, né? E aí, aqui dentro do colchete, eu vou colocar caracteres. Vou colocar um N. Então, olha só. Ele pegou A, N, A. E vou colocar um R. Viu só? Então, agora ele está pegando A, N, A ou A, R, A. Então, os colchetes formam uma lista. Uma lista... Aqui ele está chamando de classe de caracteres. Uma lista dos caracteres que você aceita. Pode ser qualquer um desses. Pode ser N ou pode ser R. Beleza? E ele vai aceitar. Vai pegar. Vai funcionar. Vou aqui no começo agora. E criar uma lista com a letra P. E vou colocar nessa lista também a letra N. Então, ele vai pegar... N ou P no começo. Aqui pegou N. Aqui pegou N. Aqui pegou P. Seguido de uma letra A. Seguido de N ou R. Seguido de outra letra A. Está vendo aí? Feito aqui com a lista. Digamos que você queira pegar, por exemplo, maiúsculo ou minúsculo da palavra banana. Você poderia escrever assim, olha só. Anana. Está vendo lá? Se eu colocar um B aqui, ele vai pegar só o minúsculo. Então, eu posso criar uma lista e colocar B maiúsculo ou B minúsculo. Isso aqui vai pegar B maiúsculo ou B minúsculo seguido de anana. Então, vai pegar banana com maiúsculo ou com minúsculo. Perfeito? Até aqui a lista. A lista não precisa ter só dois, não. Ela pode ter quantos caracteres você quiser. Então, eu vou procurar aqui por A, B, C, D, E. Qualquer um desses, ele vai casar com ele. Olha lá. Pegou todos esses caracteres. A, B, C, D e E. Digamos que eu queira encontrar sequências de qualquer um desses caracteres seguido por qualquer um desses caracteres. Olha lá. Encontrou essas sequências. Está vendo? Então, aqui eu tenho um carácter que está nesse intervalo seguido por outro que está nesse intervalo. Beleza? Até aqui? Ok. Agora, olha só. Eu estou escrevendo uma sequência de caracteres aqui. Tem um atalho para isso aqui na minha lista. Então, eu vou fazer assim. Qualquer carácter que vá do A até o E. E aqui também. Qualquer carácter que vá do A até o E. Beleza? Vou fazer assim. Olha só. Então, veja. Um B maiúsculo seguido de qualquer carácter de A a E seguido de qualquer carácter de A a D, por exemplo. Digamos que eu queira pegar palavras inteiras aqui. Eu posso pegar caracteres de A a Z. Assim. E também posso pegar caracteres de A a Z. Assim. Mas eu quero deixar tudo na mesma lista. Eu posso fazer desse jeito. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou pegando de A a Z ou de A maiúscula a Z maiúscula. Que carácteres eu posso pôr aqui dentro? Na verdade, qualquer um. Isso aqui vai seguir a ordem da tabela ASCII. Vou pegar uma tabela ASCII para você aqui. Olha só. Essa aqui é a tabela ASCII. Está vendo? Então, eu estou pegando do A, que é o carácter 65 na tabela ASCII, até o Z. Está vendo? E pegando do A aqui, que é o 97, até o Z. Então, se eu quiser pegar letras, todas as letras, é desse jeito aqui que eu posso fazer. Eu poderia fazer assim, olha só. Do A até o Z. Eu até poderia, mas isso aqui tem um problema, hein? Eu estou indo do A ao Z. Dá uma olhada na tabela ASCII aqui, olha. A letra A é o 65, né? O Z está aqui. E olha o que tem aqui no meio, olha. Tem uns caracteres aqui de colcheque, contra barra. Esses caracteres estão aqui sujando a minha sequência de letras. O cara que fez a tabela ASCII não botou esse A logo seguido desse Z. Bem que podia, mas não colocou. Então, se eu fizer isso aqui, e eu tiver aqui um colchete, ele vai pegar o colchete também, está vendo? Então, se você quiser pegar todas as letras, você tem que fazer A a Z maiúsculo, seguido de A a Z minúsculo. Desse jeito. Aí você vai pegar só letras, está vendo? Ele não está pegando aqui o colchete. Se tiver números e eu quiser pegar os números também, Então, eu vou fazer de 0 a 9. E ele vai pegar os números. Legal? Beleza? Até aqui, entendeu aqui o conceito da lista, né? Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero encontrar dentro de um texto qualquer. Encontrar datas como essa. Mas não essa. Botar 40, 12, 27, 8, 9. Legal? Então, se eu quiser encontrar datas assim, olha só. Eu poderia fazer o seguinte. O primeiro caractere pode ser de 1 a 3. seguido de um número no caractere de 0 a 9. Seguido de uma barra. Está vendo? Ficou vermelhinha ali. Temos um problema. Por quê? Porque o delimitador da expressão regular é a barra. Está vendo? Tem uma barra aqui para começar e outra barra para terminar. Se eu ponho uma barra aqui no meio, eu estou quebrando a expressão. Então, eu preciso escapar essa barra. Como faz isso? Contra a barra. Legal? Então, olha só. Estou pegando aqui uma lista com os caracteres de 1 a 3. Seguido dos caracteres de 0 a 9. Está aí. Seguido de uma barra. Seguido de os caracteres 0 ou 1. Desse jeito. Seguido dos caracteres de 0 a 9. Mais uma barra. Seguido dos caracteres de 0 a 9. 4 vezes. Muito bom. Olha lá como ficou. Legal? Então, essa expressão regular vai buscar datas como essas aqui. Mas não vai casar com essa outra aqui embaixo. Legal? Usando simplesmente listas. Olha lá. Está vendo? Estou usando listas. E usei o carácter de escape. Que é um negócio novo que a gente aprendeu agora aqui. Carácter de escape. Beleza? Bom, tem atalho para algumas dessas coisas. Então, por exemplo. O carácter de escape. Ele pode ser usado sempre antes de um meta-carácter. De um carácter que tem um significado especial. Para poder modificar esse significado. Mas se você usar o carácter de escape antes de um carácter comum. Ele também vai ter um significado especial. A gente vai ver esses escapes depois. Numa outra aula. Mas deixa eu te dar um exemplo aqui. Barra D, por exemplo. Barra D é a mesma coisa que fazer 0 a 9. Barra D é um dígito. Se eu vier aqui e colocar barra D. Todo lugar que estava 0 a 9. Eu posso colocar barra D. Que é um dígito. E eu estou fazendo um atalho para aquela minha expressão. Então, vamos com calma aqui. Vamos ler a expressão. Olha o que eu estou dizendo. Os caracteres de 1 a 3. Seguidos de um dígito. Seguidos de uma barra. Seguidos de 0 a 1. Seguidos de outro dígito. Outra barra. Seguidos de 4 dígitos. É isso. Isso aqui pode ficar melhor. Pode ficar mais sofisticado. Mas para hoje, acho que está bom aqui. De complexidade. Tem uma coisinha que a gente pode fazer aqui. Para tornar nossas expressões melhores. Que é o seguinte. Olha só. Essa data aqui. 3 do 2. De 2.000 sec. Desse jeito. Ou assim. Ou assim. Todas essas datas aqui são válidas. Está vendo? Então, eu deveria fazer com que esse primeiro caractere aqui. Esse grupo. Ele fosse opcional. E esse segundo grupo aqui também fosse opcional. Se eu quiser tornar um caractere opcional. Eu coloco interrogação depois dele. Então, eu vou pôr interrogação aqui. Muito bem. Pegou aquelas datas lá. Está vendo? Temos um problema aqui. O problema é o seguinte. Ele também pegou. Essa outra data aqui embaixo. Legal. Não vamos nos preocupar com esse problema por enquanto. A gente vai ver a solução para isso aqui. Alguns vídeos para frente ainda. Mas você está vendo aqui o poder das expressões regulares. E eu espero que você esteja entendendo aqui. O que a gente está escrevendo. Vamos recapitular rapidinho. Um ponto quer dizer qualquer coisa. Então, se eu escrever T.x Eu estou pegando aqui texto. Está vendo? Se ao invés de qualquer coisa eu quiser definir quais caractere Eu posso escrever uma lista. Desse jeito aqui. Então, aqui pode ser T seguido de E, I, O ou D. No caso aqui ele pegou porque tinha E. Ou eu posso fazer essa lista com um intervalo. Desse jeito. De A até E. E ele pegou aqui também. Porque tinha um intervalo. Legal. Se eu precisar colocar aqui uma barra ou algum outro caractere. Digamos que eu queira pegar um colchete literal aqui. Como é que eu faço para pegar o colchete? Se eu puser um colchete aqui. Eu estou abrindo um outro grupo. Olha lá. Ficou vermelho inclusive. Está vendo? Porque eu estou abrindo um outro grupo. Como é que eu faço para casar com o colchete? Eu escapo. O escape, então, é a contra barra. A contra barra faz com que o caractere posterior perca os superpoderes dele. Virou o próprio caractere mesmo. Agora, se o caractere não tem superpoderes, como esse aqui, colocar a contra barra vai fazer com que ele ganhe superpoderes. Então, o D, que era um D comum, virou dígito. Legal? Beleza? Até aqui? Essa foi a primeira aula. Espero que você tenha curtido aí. A gente vai seguir. Para você não perder nenhuma aula, faz o seguinte. Se inscreve no canal aí. Você sabe. Clica na inscrição. Clica no sininho para você receber as notificações. Quando sair aula nova, vai valer a pena. Legal? Com a segunda aula, você já vai ter uma boa visão de expressões irregulares. Vai conseguir fazer muita coisa já com a segunda aula. Legal? Até lá. Valeu.